O Gabrielzinho já está brincando entertido. Já vou aprontar com ele. Gabrielzinho, a mamãe está lá te chamando. Fazer tempo, vai lá. Ele está bem. Foi. Agora a mamãe escondeu os dinossauros dele. Mãe, não adianta você, não? Não, meu filho, eu não chamei, não. Mas já que você veio, dá um abraço. Não, tem um dinossauros. Agora você leva para contratar a sua coleção, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. Seu dinossauro. O que? Cadê o rio de saio? Subiu. Cadê? Foi o Igor? A mamãe, o Igor pegou os meus dinossauros. Tem aqui dinheiro. O quê? O Igor pegou os dinossauros do Gabriel? O que foi, meu filho? O Igor pegou os meus dinossauros. O Igor? O quê? Igor, você pegou os dinossauros do Gabriel? Eu? Não. Ele pegou o Gabriel? Agora você vai me mostrar os dinossauros dele. Vamos lá procurar. Ah, mamãe, era só brincadeirinha com o Gabriel. Ah, mas as brincadeirinhas, elas não são legais. Vai pegar os brinquedos do seu irmão. Ele ficou muito triste. Não foi o Gabrielzinho, mamãe. Mas que tá no carro. Será que o Gabrielzinho tá certo? Tá no carro. Vamos lá, vem. Oi, vem. Olha, Gabriel. Ele guardou, foi no carro mesmo. Ah, aqui, Gabrielzinho. Seus anjos no céu. E não aponte mais o seu irmão, tá bom? Pega, Gabrielzinho. E se envolviu? Ai, meu Deus. Não, não. Meu pai, é igual. Tá sem pad. Olha aqui, eu tenho um pad, você não tem. Você tem pad. Você não tem pad. Você só tem um pad. Mamãe. Mamãe. Eu odeio, mamãe. O que foi, amor? Mamãe, o meu pé descarregou. E eu tenho um pad. Isso mesmo. O seu pé descarregou e o meu não tem um pad. Vamos pedir a ele o pé dele pra você. E, mamãe. É isso ali. Olha, o Gabriel disse qual é o pé dele descarregou. Você não se desfez dele, não, né, I? Não, eu? Eu não sou irmão dele, não é? Aham, mas o irmão gosta muito de aprontar. Mas, pelo jeitinho que ele me falou, você se desfez dele. Então, você vai ficar sem o seu. E agora ele vai assistir. Nós não trouxemos, você gostou? Não, mamãe. Eu, 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 eu. Vamos lá pra dentro, deixa ele assistir um pouquinho. Ah, isso é aprender. Pelo jeitinho que ele me disse, você sempre fez isso. Olha, papi. Olha, os bonequinhos do Gabriel. Vou derrubar um por um. Gabriel, você não tá inventando não, né? Tá inventando? Ou ele derrubou? É isso ali. Vamos lá, papi. Quem derrubou todos esses bonecos? Oi, oi. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Oi, mãe. Ai. Igor, o que foi que eu saiu? Você derrubou todos os bonecos do Gabriel. Não, não foi eu não. Pode arrumar e ajude ele todinho de novo. Vamos lá. Ô, coisa feia, Gabriel. Ô, coisa feia, Igor. Você fez isso com os brinquedos do seu irmão. Desculpa, mãe. Brinca direitinho, tá? Tá. Pede desculpa, Gabriel. Desculpa, Gabriel. Não vou mais fazer isso. Desculpa. Ah, muito bem. Brinca direitinho. Eu tô muito com o chão, hein? Quero dormir. Olha aí, dormiu. Vou aprontar com ele. Hã? Hã? Agora eu vou assustar ele. Hi, hi, hi. Ah, eu vou arrumar. Morrei. Higo, quebra, tá aprontando com o Gabriel, hein? Eu não tô sabendo nada. Ele falou com a maranhinha. Coloca aqui na minha mão. Você acha que tá aprontando demais, não, hein? Olha, você assustou seu irmão com a maranhinha. É de 20 metros. É, mas eu só tô fazendo brincadeirinha com ele. É, mas ele não se assustou. Isso não é legal. Ah, Igor, chega, hein? Ok, amanhã, dona. Oh, oh, amanhã. Ai, tô muito com fome. Ah, mãe, quero comida. Ah, tá bom, meu filho. Vou pegar a transformação pra você. Gabrielzinho pedindo comida. Eu tenho que correr, viu? Isso deu mal. Prontinho, mãe, trouxe uma maçã pra você. Você quer maçã? Vamos lá, eu não quero não. Tô sem nenhum perigo de fome. Então tá bom. Como é que a gente diz quando a gente ganha alguma coisa? Obre. Obrigado. Muito bem. Então vamos lá. Essa maçã deve ficar uma delícia. Vou pegar pra mim. Tieta! Mãe, eu não tô comendo a minha maçã. O quê? O Igor tomou sua maçã? Ah, agora eu vou ter uma conversinha com esse Igor, viu? Muito bonito, né, Igor? Oi, mamãe, mamãe. Você disse que não queria maçã, né, Igor? As horas estão bonitas hoje. Muito obrigada, mas a maçã do seu irmão, você falou que não queria. E eu acho que você já aprontou demais por hoje. Você vai fazendo tudo errado. É, é do Gabrielzinho. Não é legal tomar dos outros. Isso é muito fácil. É, mas aí... Pois é, porque a maçã vai pegar na geladeira. E aprenda, a gente deve ser educado até com o próprio irmão da gente, tá certo? Tá bom, mamãe. Aprendi a lição. Isso mesmo. Isso é bom, teatrinho, pra divertir vocês. E aproveita e vai deixando o seu like, se inscreve no canal e aperte no sininho das notificações. Então, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. Tchau, galera. Eu tô aprendendo. Beijão. Beijo. Tchau. 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 Tchau.